No vídeo de hoje eu trouxe o passo a passo de uma maquiagem usando produtos da marca Zanf Produtos baratos que eu tenho certeza que vocês vão adorar Então vamos aprender? Se tem uma coisa que me inspira na hora que eu estou trabalhando é ouvir música Gente, adoro! Quem mais é assim? Bom, vamos lá, vou começar usando o quarteto para as sobrancelhas da Zanf Eu misturo essas duas cores para dar o tom exato do tom da minha sobrancelha Após aplicá-lo, eu venho com um corretivo corrigindo todas as falinhas Eu neutralizo também a minha pálpebra e em seguida eu passo um primer em toda a pálpebra mão Eu começo o esfumado aplicando essa cor marronzinha levemente cintilante com um pincel bem fofinho em todo o meu côncavo Para criar o degradê perfeito, eu pego um pincel de esfumar menor e o marrom opaco da paleta E vou aplicando entre o côncavo e a cor mais clara Com um pincel pequeno e a sombra preta opaca, eu vou aplicando com batidinhas em toda a minha pálpebra móvel Em seguida, com um pincel pequeno de esfumar e a sombra marrom opaca Eu vou tirando toda a marcação entre o preto e o marrom Assim a gente atinge o degradê perfeito Com aquele pincel médio de esfumar, eu dou o acabamento O toque de brilho dessa maquiagem vai ser essa sombra cristal da Zanf Com o dedo mesmo, eu dou batidinha em toda a área onde eu apliquei o preto Agora limpe tudo usando um bom demaquilante Esse da Zanf é ótimo, limpa mesmo Agora com a sombra creme da paleta, eu faço o iluminado abaixo da minha sobrancelha Para dar acabamento a essa maquiagem, eu vou fazer um delineado Usando um delineador em gel, aqui na raiz dos meus cílios superiores Para fazer o gatinho, eu faço um puxadinho na diagonal, em sentido da minha sobrancelha E volto, aí vai ficar esse triângulo Depois é só preencher Para deixar esse olho ainda mais marcante, eu vou usar cílios postiços Finalizo aplicando generosas camadas de máscara de cílios nos meus cílios naturais Para uni-los aos postiços Gente, o olho preto só fica bonito com uma pele bem feita Então nós vamos começar aplicando um primer Para garantir que essa maquiagem vai durar por mais tempo Em seguida, com um pincel de topo reto, eu vou aplicando a base, dando batidinha por todo o rosto E dou acabamento com a esponja Como vocês já devem ter visto em meus outros vídeos, eu faço a área de iluminação Aplicando o corretivo com o pincel e dando acabamento com a esponja Eu selo tudo isso, aplicando pó por todo o rosto Agora vamos às áreas de contorno do rosto Com bronze, esse aqui é sem brilho, óbvio Eu pego um pouquinho e vou aplicando nas áreas que eu quero disfarçar Então bochecha, testa, nariz, queixo Tudo que você quer disfarçar, você aplica bronze Tudo que é escuro vai pra dentro, tudo que é claro vai pra fora Esse é o truque da maquiagem E para dar um ar de saúde ao rosto, eu vou aplicar um blush levemente rosinha nas maçãs Finalmente, vamos terminar o olho Com a sombra marrom fosca, aquele pincelzinho menor de esfumar Eu vou esfumando toda a linha dos meus cílios inferiores Aplico também generosas camadas de cílios pra deixá-los ainda mais expressivos Daí, gente, eu resolvi aplicar a sombra preta também com o pincel de topo reto Porque eu queria que esse olho ficasse ainda mais dramático E agora, pro batom, eu escolhi o meu favorito do momento Esse aqui é o Copa 08 da Zalf Pra finalizar, aplique o iluminador pra devolver o ar de saúde ao seu rosto Tá aí, pessoal, a maquiagem finalizada Um olho preto perfeito com produtos de excelente qualidade Que vocês podem encontrar no Instagram Makeup Underline Polio Diva É isso, espero muito que vocês tenham gostado Beijo, beijo, beijo Até o próximo, tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau!